Um, dois, três, força e sua! A terra é direcente, que consiga o ator Que não pode até o X, a representação da manivação é Não vamos esquecer, o filho tá de um contato de poder Um, dois, tem tudo na vida, eu vou nos ter a tomada Que assim nos obriga, já tá passando o tempo Mas o bicho vai, 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 vai Mais um, dois, um, dois, faz isso Um, dois, um, dois, faz isso Um, dois, um, dois, faz isso